Eu vou sem enrolação nesse vídeo. Eu vou chegar na casa da minha mãe hoje e vou ter uma conversa muito séria com a minha irmã Letícia, tá ligado? Por reto, tá ligado? O papo é um sótio. E, mano, vou perguntar de verdade mesmo. Se ela já ficou com o Vini, se ela tem algum interesse no Vini. Mano, o que ela quer? O que ele tá fazendo lá? Se é só amizade? E aí? Mano, quero dar só um beijo. Amizadinha. Peguei. O bagulho tá, Luca? É isso? É o seguinte, eu quero saber se minha irmã está ficando com aquele dentu salafraro. Eu vou fazer uma pergunta e você me responde a verdade. Ó, deixa eu ver se for conferir em mim. Você pode conferir em mim. Você confia em mim. Não, tudo bem. Ó, você, Letícia, Ruiz, minha irmã, já ficou... Olha pra mim, para de mentir. Você tá mentindo, já tô vendo? Eu tô mentindo. Ó, você, Letícia Ruiz, já ficou com o Vini Denturo? Rapaziada, hoje é o seguinte, mano. Hoje é um vídeo sério, tá ligado? Eu acho que vai ser um dos vídeos mais sérios de 2023. Porque, rapaziada, eu vou sem enrolação nesse vídeo. Eu vou chegar na casa da minha mãe hoje e vou ter uma conversa muito séria com a minha irmã Letícia, tá ligado? Eu falo, Letícia, é o seguinte, você tá ou não ficando com o Vini Dentro de Cavalo? O filho do Thiago Ruiz, tá ligado? Tá ligado? A pergunta é uma sótio. A pergunta é uma sótio. Não tem curva. É papo reto, tá ligado? O papo é um sótio. Eu vou perguntar pra minha irmã se ela tá ficando realmente com o Vini. Se ela estiver ficando com o Vini, eu vou logo dar um cacete nela, um cacete naquele salafralho que pega a irmã dos outros. Né, a filha dos outros. É, pega a filha de outra pessoa. Vai pegar a minha irmã. Tá ligado? Vai cair minha irmã desgramada. Então, gente, basicamente é isso. Vamos ver qual é a resposta que ela vai dar. Eu acho que não tá ficando. Eu acho que nunca ficou, tá ligado? E é essa a pergunta que eu vou fazer hoje. Você acha? Não, é sério. Cara, todos os vídeos tá claro que isso tá... Mano, eles nunca beijou. A gente só nunca pegou no Fraga. Eu acho que eles nunca ficam. É essa a pergunta. Mano, eu vou perguntar de verdade. Eu falo, Letícia, você é minha irmã, você pode falar. A gente já teve 16 anos. Eu falei... Não, eu catei e falei assim... Letícia, você é minha irmã, você pode falar. Você pode falar. Me fala. Você já ficou ou não ficou? Vamos ver se eu ia falar desse jeito. Eu também não ia falar, não. Eu não vou ser, Letícia. Você é minha irmã. Pode falar. Eu não ia falar desse jeito. Tá ligado? Eu vou falar assim... Mano, Letícia, confia em mim. Eu não vou matar ele. Eu vou matar você. Tipo... Eu quero só saber se você estiver ficando. Não, demorou? Mas... Eu vou falar pra ela que demorou, tá ligado? Vou falar, Tito. Confia no irmãozinho. É, se for assim, se for assim, vai. Confia no irmãozinho. Eu não vou... Eu quero saber, eu quero ser o bem. Sabe? Eu não quero que você fique com essas mal influências. Entendeu? Eu quero que você me conte. A gente é irmão, a gente é parceiro. Então, rapaziada, eu vou primeiro perguntar, mano, pra minha irmã e pra minha mãe. E parece que tem mais gente hoje lá em casa. Tem umas meninas, tem uns meninos lá. E eu vou perguntar pra eles se eles sabem de alguma coisa também. Então, hoje eu vou fazer um interrogatório, tá ligado? Mano, eu vou de Porscheira. Bom, rapaziada, eu já tô aqui com a Porsche. Mano, vamos chegar lá na casa da minha mãe. Vamos ver quem que vai estar lá pra mim fazer uma interrogatória com a minha irmã. Fechou? A gente... Mano, vou perguntar de verdade mesmo. Se ela já ficou com o Vini. Se ela tem algum interesse no Vini. Mano, o que que ela quer? O que que ele tá fazendo lá? Se é só amizade, e aí? Mano, eu quero só ver. Coronado, o que que você acha? Eu acho que é pra pegar a surma. Ah, sai fora daí, eu. Zé Ruela. Zé Ruelão. Esse carro aqui é nervoso, rapaziada. No chão, bicho, hein? Você tá doido. E você, Felipe? Você acha que ele tá pegando ou não tá pegando a Letícia? A sua irmã também. Mano, se ele tá pegando, eu não vou gostar de se ele tá pegando a minha irmã. É minha irmã, porra. Então, ele tá ou não tá? Espero que não. Então. É. Também acho que não. É a mãe. O migante tá ali, tá? Tá ali, sentado. Não é não. É, não é. É outro, é outro. É a hora. Deixa que era ele. Ó. O bagulho tá, Luca? É isso. É isso. É isso. É o seguinte. O que é isso? O que é isso? Não. Você tá louco? O outro amigo. O outro amigo, sim. Ah. O outro amigo. Tá vendo como você entrega? É. Eu ficava até em choque, parece. Eu achei que tudo bom. E aí, Pedrinho, como você tá? Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui, isso aqui. Amigo, de verdade. Vai, Letícia. É, o que não tá acontecendo? Deixa eu dizer, tô aqui pra te fazer uma pergunta direta e reta. Ah, não. Pra quê? Direta e reta. Pra quê? Não tem curva esse papo aqui que eu tô querendo te falar, não. Se tiver curva é piscina. Ó, se tiver curva eu vou, ó. Vou sair daqui. Vem cá, não. Você vem, você vem. Tem mais alguém aqui em casa? Tem uma galera. Cadê? Não, quero chamar todo mundo aqui. Tem alguém aqui? Mais? Eu e a Dani. Dá. Oi. Por favor. Você vai ver se minha irmã tá mentindo. Tem aqui também. Tem mais alguém da minha irmã aqui? Não, não chegou ainda. Por quê? É o seguinte, eu quero saber se minha irmã está ficando com aquele dentuço alafaro, beijar, beijo, dentuço que fica carmando os outros. Aquele aqui também é assim, né? Não, não, não faz isso não. Letícia, deixa eu falar uma coisa. É sério, Letícia. Meu Deus. Eu vou fazer uma pergunta e você me responde a verdade. Ó, deixa eu ver se pode confiar em mim. Você pode confiar em mim. Tá bom, por favor. Você confia em mim. Não, tudo bem. Ó, você, Letícia, Ruiz, minha irmã, já ficou... Olha pra mim, para de mentir. Você tá mentindo, já tô vendo? Eu não menti. Ó, você, Letícia, Ruiz, já ficou com o Vini dentuço? Ah, não, isso não. Eu pensei que era outra coisa, não. Você nunca ficou com ele? Eu tô com medo de você, juro por tudo. Eu falei pra você que ela ia ficar com medo dela, eu não ia falar a verdade. Ela tá mentindo. Não, mas eu não tô. Ela tá mentindo. Ela tá mentindo. Você já ficou ou não? Eu tô com o dedinho. De dedinho, você tá mentindo? Eu tô, minha liga tá fora, minha mão tá pra cá. Por que o dia que eu tava de drone e subia aqui e você tava junto aqui na... Porque eu tratando muito como meu amigo aqui, ó. Meus brothers. Vou dar uma pergunta. Você que é amigo da Letícia e convive com ela e convive... Mas vem cá, fica na fila da pergunta. Não, fica na fila da pergunta. Essa aqui é a fila da pergunta. Mas todos são meus amigos. Você já viu... Já perguntei de sempre. Você fala depois. Você que anda com a Letícia direto. Sabe o que você tá falando aqui? Você que anda com a Letícia direto. Já viu ela ficando com o Vini? Aos meus olhos, nunca. Nunca. Aconteceu. Nunca. Se eu descobrir... Parabéns, mano! Se eu descobrir... Se eu descobrir... Vai ser pior? Não, não sei. Se eu descobrir, vai ser pior? Não aconteceu. Não aconteceu. E se acontecer? Esse foi o meu problema. Que agressividade. Não vai ter nenhum problema. Não foi, vai ficar ótimo. Não, não, não tem nenhum problema. Foi só um momento de raio. Pedro, você não vai mentir pra mim, né, pai? Não, porque não. Mas eu vou falar um negócio pra você. A Letícia, ultimamente, ela anda não me falando muito bem as coisas também não, sabia? É mesmo? Eu acho que ela tem medo de mim também. É, ele fala pra minha mãe. Como que eu vou contar pra uma mulher, viu, se ele falasse que eu ia pra minha mãe? Eu faço isso pelo seu bem, né? Aí, viu? Isso aqui é um menino decente. Não tem nem onde é instalado. Pedro, você já viu ela ficando com o vinho? Eu nunca nem vi ele junto perto de mim, assim, eu acho. Porque quando eu tô, eu nunca vi ninguém agarradinho, né? Porque... Quando eu tô, também, eu nem vejo da intuição. Quando eu... Mãe, você não vai mentir, né, mãe? Mãe, eu nunca mente. Mãe, você não mente, mãe. Ai, meu Deus. Nem que esse negócio é pra lá. Não, eu tô tomando. Mãe. Mãe. O Vini vem quase todo dia pra cá. Sim. É um milagre a gente estar aqui agora, que eu ia pegar no pulo. Não. Você já viu ele ficando com ela? Ah, já vi. Viu? Proxa. Eu vou dar uma passada na piscina, que eu acho que você tá mentindo, tá? Eu juro por tudo, tá? Se eu desculpe, eu posso te dar um pau, então? Não pode. Não posso ou eu posso? Pode. Mas eu não sou, velho. Juro, não. Você não tá ficando. Eu acho assim que eles se gostam. Você... Poxa. Você tá falando coisa da minha cabeça, não. Pode falar, mãe. Pode falar. Fica quieta. A mãe tá falando. Mas é meu sentimento. Mas tá, você gosta dele ou não? Não. Você não gosta? Não. Do dentução? Não. Porque, gente, amigo, eu gosto na amizade, uai. Gosto, tipo, fora disso, não. Não. Pega o detritor mentindo. É, eu acho que ela tá mentindo. Tá o detritor, então. Dá. Eu não sei de nada. Dá. Você tava aqui ontem? Tava. Você viu alguma coisa? Ele tava aqui? Tava. Ele tava junto? Sim, são amigos. Mas, tipo, junto igual fica com o Pedro, assim, ou junto igual fica com o Vini? Sim, ela tem amizade com o Pedro, ela tem amizade com o Vini. Igual a amizade com o Vini. A amizade com o Vini é todo dia o desgramato aqui. Os meninos também. Não. Os meninos nunca queriam estar aqui. Depois que começou essa história de Vini, eu parei muito de vir aqui, hein. É, você não tá entendendo. Eu cheguei aqui, tava todos rindos aqui, inclusive o Vini. E eu atrasei ele. Ela ficou mais com o Vini, ou mais com todos. Todos. Cala a boca, né? Você tá passando a piscina, você para de mentir, dá. Eu não tô mentindo, velho. Ontem você não tava aqui, né? Não. Levo sorte. Você tava fazendo alguma coisa? Não sei de nada. Faz tempo que eu não veio também. Tá bem que você não. Você safou. É que você não quer... De verdade, eu não fiz nada. Não tô fazendo nada. Não, eu tô querendo descobrir se eu... Mas quem que homem é esse? Você acha que ela não pode namorar? Não, esse negócio eu fui perguntar. Bota uma aliança no meu dedo? A gente é irmão. Você pode me contar? Eu não quero que você minta. Porque se eu pegar na mentira, aí eu vou... Você tá fazendo pelo bem da sua irmã ou você tá com... Pelo bem da minha irmã, porque aquele moleque é um salafrário. Você viu que ele fica com a Stephanie? Ele pega ela e só você não vê, tá? Bobona. Para, chega. Não, eu já dei uns conselhos pra ela já. Tá bom, eu já dei até disso. Viu? Então tá bom, então. Deixa eu ver isso. Vem cá. Não, eu tô me jogando na piscina. Não vou jogar você na piscina. Vem aqui. Boa, prova. Eu não vou jogar. Eu não tenho essa, sabia? Eu perdi e tudo. Eu não vou jogar. Eu vou tomar. Eu não vou jogar. Você tá mentindo? Não. Amém por Deus. Não tô mentindo. Não me joga na piscina. Eu te conheço. Calma, eu não vou jogar. Cara, o que é esse, cara? Eu te conheço. Eu nem ia me molhar. Eu também ponho. Eu não vou molhar você. Não, sai. Tita, de verdade mesmo. Não vou jogar você. Eu quero que você me conta a verdade. Você não tá mentindo. Fala pros meus inscritos, então, que tá todo mundo achando que vocês estão ficando juntos. Ó, a gente não tá ficando. Você não convenceu ninguém. É, a cara dela faz também. Você nem me convenceu. É, eu tô indo com o menino muito nervoso. Calma. Tá. Galera, não tô ficando. Mas piorou? Eu acho que o olho dela tá apaixonado. Não, velho. Eu acho. Ó, tá. Agora você respira, hein? Mãe. Ó, não tô ficando. Mãe, não tô ficando. Seu olho tá brilhando, Lê. Não, não tá brilhando. Fala com graça, hein? Essas idiotas. Mas é ódio. Ela tá mentindo pra mim, mas se a gente pegar alguma coisa... Gente, comenta nesse vídeo se você acha que a Alessia tá ficando com o Vini e se ela tá mentindo. Se ela tá mentindo nesse vídeo aqui, vocês falam. Porque eu acho que ela tá. E eu vou fazer essa mesma coisa que eu fiz com você hoje com o Vini. Só que não vai ter ninguém aqui. Vai ser só eu e ele. Tá bom. Melhor ainda. Pega o seu celular. Meu celular? É. Tá, um minuto. Não. Vamos com ela. Não é pra você avisar ainda. Cadê o seu celular? Cadê o seu celular? Meu celular. Calma, sai daqui, cara. Não. Vai. Cadê o seu celular? Me dá na minha mão. Não é pra mim. Dá. Me dá na minha mão. Rapaziada, vou fazer o seguinte. Vou marcar um encontro com o Vini. Ah, não, Leonardo. E eu vou falar pelo seu celular como se fosse... Eu vou chamar ele de amor. Vamos ver se ele responde amor. Ele não me responde amor, eu chamo ele de Vini. Eu vou chamar ele de amor. Vamos ver? Tá. Vamos ver? Tá. Eu vou chamar ele de amor. Tá bom. Tá bom, vai. Desça aí, desça aí. Vou... Se ele responde... Ah, se não vem jogar comigo. Se ele responder... Ele me quer e eu não quero ele. Deixa eu ver o que tem aqui nesse celular aqui. Não, calma. Não, calma. Rapaziada, é o seguinte. Eu vou pegar o celular da minha irmã. Tá aqui. E eu vou marcar com o Vini hoje. Hoje? Hoje não dá, não. Por quê? Ele tá fazendo um monte de coisa hoje. Sei lá, quem tá fazendo mais hoje não dá. Amanhã eu acho que dá. Mas se bem mês que vem ou ano que vem também... Ah, cala. Eu vou... Ó, peguei aqui agora. No próximo vídeo eu vou chamar o Vini. Se passando pela minha irmã, eu vou chamar ele de amorzinho. Vou marcar com ele pra se encontrar lá no shopping. Pra ele se arrumar, escovar aqueles dentão de cavalo dele. Sai fora. Esse aqui já é meu. Não, vou botar comigo. Pra escovar os dentão de cavalo pra gente marcar um encontro. E quem que vai ir? Não vai ser minha irmã. Vai ser eu. Tá bom? Vou falar pra mãe. Ah, não. Mãe não, mãe. Tá, mãe. Fica a senhora da minha filha. E eu vou marcar um encontro com o Vini. Mas você é pra poder dar pra ela? Não, mas eu vou marcar um encontro com o Vini. Pra eu... E eu vou chamar ele de amor. Mas você... Se ele responder... E você não acredita no seu irmão? Não, e nem os inscritos. Não tem problema, velho. É. Nossa, ele é muito problemático. Não dá nem sua vida. Você tá falando isso? Se ele responder amor, vamos falar que é um problemático. Pensa que eu sou mesmo, assim, onde? Dá. Peguei o celular da Tita. Não, não tem nada a ver com isso. Peguei o celular da Tita. Mas veio esse plano, ó. Peguei o celular dela. Vou chamar ele de amor e chamar pra sair. Se ele responder amor e aceitar sair com ela, é que eles tão pá. Mas ela sabe que você fez isso? Você fez o peixe dela? Eu peguei com ela mesmo. Ai, bem. Não tem muito medo. Agora a ideia dele... É 880, né? Gente, então é isso. Eu vou deixar esse vídeo pra quem você gostou. Deixa o like. E o próximo vai ser... Fazendo um encontro com o Vini. E vamos ver se ele vai falar. Se já ficou com você. Que agora você não consegue mais falar com ele. Eu não fiquei com ele. Vamos ver o que ele vai falar. Eu tô lá outra vez. Tá bom, ué. Se ele for assim, eu vou lá de cabeça. Ele vai mentir. Ele vai mentir. Ele vai mentir. Ele vai mentir, né? Mas se eu falar, eu acho que ele vai falar. Você tem que acreditar mais a sua irmã do que nele. Eu tô acreditando no C. Tá bom. Então tá bom? Olha que menina. Sabe o que a gente você puxou? Você. Vou falar do seu passado aqui também, tá? Tchau, gente.